E aí, essa aqui é pra aqueles caras, metido a personalidade, celebridade, mas no fundo, é um tremendo mentiroso, charlatão. Pé de chinelo, mentiroso, charlatão, falou que tem um áudio, mas só anda de busão, enrola todo mundo com a sua conversinha, ai meu Deus do céu, nunca vi tanta mentira. Pé de chinelo, mentiroso, charlatão, enrola as menininha falando que é o bom, que é tipo o empresário, que é dono de firma, ai meu Deus do céu, eu nunca vi tanta mentira. Pé de chinelo, mentiroso, charlatão Pé de chinelo, tá devendo no mercado, o telefone tá parado e desligado, até calote ele deu na lotação, agora tá corrido, tá fugido do mundão. O sonho dele é ser famoso e conhecido, na falsidade fala que é seu amigo, pé de chinelo é igual a carrapato, desce do meu colo. Larga do meu saco Pé de chinelo, mentiroso, charlatão Pé de chinelo, mentiroso, charlatão Pé de chinelo, mentiroso, charlatão Enrola as menininha falando que é o bom, que é tipo o empresário, que é dono de firma, vai vendo as ideias, eu nunca vi tanta mentira. Pé de chinelo Pé de chinelo, é que nem a carrapato, desce do meu colo, larga do meu saco Pé de chinelo, mentiroso, charlatão Falou que tem um áudio Falou que tem um áudio, mas só anda de busão Enrola todo mundo Com a sua conversinha Ai meu Deus do céu, eu nunca vi tanta mentira Pé de chinelo, mentiroso, charlatão Pé de chinelo, mentiroso, charlatão Pé de chinelo, mentiroso, charlatão Obrigado.